Vestibulando, apoio cultural, ZAP. Encontros inesquecíveis com mestres da música. Na rede cultura, ensaio. Olha a arte. Artes, espetáculos, entrevistas. O mundo da cultura passa pelo Metrópolis. De segunda a sexta, nove e meia da noite. Você vai ver Hortência, Fernanda Keller, Aurélio Miguel e Marcelo Negrão doando sangue pelo Brasil. Doando sangue você não perde nada. Seu sangue se renova e fica mais forte. E você ajuda a salvar muitas vidas. Procure o hemocentro mais próximo de sua casa e torne-se um doador voluntário de sangue. Seja você um campeão de amor ao Brasil. Ministério da Saúde. Governo Federal. Legenda por Sônia Ruberti